Oi gente, tudo bem? O projeto de hoje é um chaveiro cabideiro pra você colocar aí na entrada da sua casa e arrasar os corações das visitas. Então se você já gostou, ó, clica aqui no gostei e vem comigo. Pra fazer esse projeto lindo, você vai precisar de 3 peças de pinos com 1cm de espessura, medindo 29x29. E vai primeiro lixar todas elas pra depois ficar com acabamento bem bonito e então passar um verniz incolor pra proteger a madeira. E você vai precisar fazer um corte exatamente na diagonal dessas peças. Pra fazer esses cortes, você pode usar uma serra meio esquadria, uma serra tico-tico, um serrote, o que for melhor pra você. Todos os 6 triângulos cortados, agora nós vamos pegar uma dessas peças e vamos fazer os cortes que são onde vão se encaixar as chaves depois. Então você encontra o meio ali na base do triângulo e faz 3 marcações pra cada lado com 4cm de distância entre uma e outra. E novamente, usa a serra pra fazer esses cortes, que vão ter mais ou menos de 3 a 5cm de profundidade. Aqui, como a gente tá usando a serra de meio esquadria, pra o corte ficar bem certinho ali dentro, primeiro a gente cortou de um lado da madeira e depois do outro. Feito isso, agora você vai encaixar as outras duas peças nessa que você fez os cortes. Então é só passar a cola instantânea ali, colocar certinho, medir com o esquadro pra se certificar de que tá tudo reto. Depois, faz a mesma coisa com o outro lado, fecha o primeiro triângulo e então parafusa toda essa estrutura pela parte de trás. Usando mais ou menos 2 parafusos em cada um dos lados. Com as outras 3 peças, você faz exatamente a mesma coisa e então nós vamos resolver essas pontinhas que ficaram aí pra fora. É bem fácil, é só você identificar certinho as pontas, pega um esquadro, passa a marcação ali exatamente onde tem que ser feito o corte em cada uma das 3 pontas e corta com uma serrinha de arco. Essa madeira é bem fininha, então não tem dificuldade nenhuma. No triângulo, onde não tem os cortes das chaves, você vai fazer 3 furos ali na parte de dentro e vai encaixar 3 ganchinhos, que é onde você vai pendurar as coisas e servir como cabideiro. Com essas duas peças prontas, é só você encaixar certinho aí no canto da sua parede. Lembrando que a peça onde ficam as chaves fica na parte de cima e a outra peça fica logo abaixo, ao contrário. E pra fixar, é bem simples, é só parafusar na parede. E olha só que coisa mais fofa esses chaveirinhos de macramê que o senhor Leonardo... Uuuu! Tá todo cheio das habilidades agora fazendo macramê e tudo. E ele fez esses chaveiros aqui específico pra esse projeto. Mas você pode fazer outros modelinhos aí, usando madeira, fitinha de couro ou um chaveiro mesmo que você tenha e que se encaixe aí nessas gretinhas. Aí você também pode colocar mochila, bolsa pendurada, decoração, bazinho, livro... Aproveita aí o seu cabideiro, chaveiro e decora a sua casa do jeito que você quiser. Então se você gostou, me conta aqui nos comentários. Um beijão e até o próximo vídeo!